O voleibol da terceira idade da cidade de Cubatão conquistou mais um feito, conquistou o pentacampeonato do Jory, Jogos Regionais do Idosos, mais uma brilhante conquista dessas jovens senhoras meninas para a cidade, né professora? Nossa, foi maravilhoso gente, por dois motivos, primeiro que a gente perdeu várias atletas esse ano, que foram para outras cidades, inclusive para a cidade que fez a final conosco, excelentes atletas, e segundo porque elas superaram, uma das atletas estava com o abalamento da coluna, e ela chegou no dia do jogo, sete meses sem pegar na bola, e todas as menininhas aqui, né, tem meninas de 82, 77, 78, 79, 75, e elas são muito guerreiras. Como é que foi o nível desta competição? Como sempre a nossa região é a mais forte, né, do estado, nós temos São Bernardo, São Caetano, Guarujá, Praia Grande, Santos, são equipes muito fortes, para nós chegarmos nessa final foi muito difícil. Agora o treinamento continua normalmente? Ah, normalmente, segundas, quartas e sextas, quem quiser vir está convidado. Aliás, boa sugestão só, quem quiser participar do voleibol da terceira idade, como proceder? Vir aqui no Grêmio, às quartas e sextas, e na segunda-feira no Castelão. Ou passar na Secretaria de Esportes e fazer a sua inscrição. Já tem a próxima competição, agora é curtir o Penta Campeonato? Não, a semana que vem estamos indo para a final estadual, na qual nós somos tricampeãs, né, e depois nós temos o Serra Planalto, que é um torneio de comemoração do aniversário da cidade. E o preço que pague? Olha, eu não acreditei ainda, né, eu tomei azuretinha, foi demais, estou sem dormir, sem comer, meu, não acredito.